Salve meus ninandos, pra quem não me conhece, sou o Shigo, pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? Entrei pra vocês uma gameplayzinha aqui, no qual eu joguei um duo com o Rengar, beleza? E eu tô de GP aqui no mid, o Rengar tava de GPzão, de tá de Rengar no top Lembrando que o Rengar ele é o cara que faz Rengar na top lane, eu vou deixar o link do canal dele pra vocês no comentário fixado Esse cara aqui já foi o melhor Rengar do mundo, é atualmente o melhor Rengar do Brasil, cara indiscutivelmente, o cara é muito, muito quente E nós dois somos challenges, terminamos a Season 9 Challenge, quero mostrar um pouquinho pra vocês como que é pra dois challenges jogar no Diamante Esse aqui era uma quizinha Diamante 1 barra mestre barra mestre barra gram mestre, fechou? Por exemplo, Pennywise ele já foi gram mestre, o Jean Doideira ali, ele é challenge no homem dele, que é o Master de Doente Enfim, sem mais longas, vamos lá, cara O Rengar ele tá startando aqui de Conquistador, Triunfo, Lenda da Linhagem, Golpe de Misericórdia, Osso Revestido e Revitalizar Eu tô começando aqui de Grasp, Demolir, Osso Revestido, Revitalizar, Entrega de Biscoitos e Tônico de Distorção no Tempo Cara, deixa eu voltar aqui uma coisa pra vocês repararem, olha o que o Rengar fez, cara Ele começou ali de Lente do Oráculo, né, pra pegar level 2 primeiro Olha isso aqui, olha isso aqui, isso aqui é uma parada muito legal Eu achei muito interessante o que ele fez Ele começou de Lente do Oráculo pra poder farmar as wards, ó Ele farmou as duas wards e isso ele já ganhou 22% de experiência, tá ligado? E nisso aqui, ó, ele também vai pegar level 2 primeiro em rota Normalmente você pega level 2 no primeiro minion da segunda wave, né Olha só Aqui Ó A gente já vai pegar level 2 nesse minion agora Né, e se ele pegou level 2 mas ele não apareceu Porque o Orn não sabe que ele pegou level 2, entre aspas, né Não deveria saber Então aí uma táticazinha pra você pegar level 2 aí primeiro que ser o Lainer, né Beleza? Eu achei bem bacana isso aí Mas ele não conseguiu encaixar nada ali por hora, tá bom? Vamos ficar Vamos ficar entre Entre eu, no caso, que sou o hater do Hakim E o Renga ali Mas lembro pra vocês, não esqueçam de se inscrever no canal Tamo quase batendo 70k, mano Então você que assiste meus vídeos todos os dias, mano Por que você não se inscrevou ainda, seu cabeça de ambulância? Se inscreve aí sem pederastia, fechou? Lembro pra vocês que eu faço live na Twitch todo dia Normalmente a partir das 23 horas Quem tiver interesse no meu curso Primeiro link na descrição Então é isso aí, sem mais delongas, vamos lá, cara Eu acho agora o momento que o Renga possivelmente pode tomar um gank lá no top Ou não, a gente não sabe onde ele tá Agora só Agora eu vim aqui Eu sabia que ele tinha começado ali no head, né Eu suspeitava que ele tinha começado no head Mas aqui poderia acontecer tudo O Mastery, ele poderia Deixa eu só tirar aqui os alertas, rapaziada Ele poderia ter rotacionado pro top Ele poderia Então gankaria o Renga Só que já tinha passado 3 minutos Não gankou ainda Então o que eu pensei Mano, provavelmente ele deve estar na bot side dele E aqui a rapaziada já conseguiu dar uma pavora nele Beleza? Vamos lá, cara Isso aqui é uma parada interessante Deixa eu voltar isso aqui bem rapidinho Depois eu vou deixar o jogo correr, tá bom, rapaziada? Podem ficar tranquilos, cara Ó, repara Essa ward aqui Já deu visão de onde o Mastery tá Então de imediato o Bardão já vem aqui pra poder contestar, tá vendo? Então, tipo assim Só do cara prestar atenção onde eu botei a ward Ele já Já foi em direção Então, tipo assim Ótima Ótima visão ali do Bardão, né, cara? Mas repara como que uma ward sua pode impactar em alguma coisa no game, tá ligado? Fora isso aqui eu vou deixar o jogo correr Eu vou dar algum Voltar algumas coisas para elas que eu achar interessante Por exemplo, aqui agora Aqui foi erro dele Ele veio querer contestar o Aronga top Mas ele não tem pressão do mid Que a pressão do mid é minha A pressão do top é do Aronga Então aqui agora acabou que o Aqui é o momento que o Mastery tiltou, né? Ele quis contestar ali uma coisa que não dava para ele contestar, velho E aqui o game meio que se complicou muito para ele Vamos ver o Aronga lá no top Mas ele sempre vai ter que entrar Nesse Nesse Aronga aí E sair, cara Porque o Aronga devolve o dano Ele tem que entrar e sair Não dá para ficar brincando muito, não Nice Nossa, mano Olha o dano que ele deu Perfeito Que danozinho monstruoso, né, bicho? E agora é a parada Vamos lá, guys Ele joga de Ignite no top Então ele, tipo assim Ele precisa de puxar a Suivir aqui o mais rápido possível Que é o que ele está tentando fazer, tá vendo? Ele não quer mais fightar agora Pelo menos em tese Tipo, ele só Quer terminar de puxar Repara que ele nem está focando na Tro O Aronga, ó O único objetivo dele é Tentar puxar a Wave mais rápido possível Para ele poder dar B com a Wave setada Nisso ele vai conseguir chegar no top Antes do Aronga empurrar a Wave dele debaixo da torre Então, tipo, ele não perde nada Então, tipo assim Quando você joga de Ignite no top Tu precisa de ter um bom Wave Control, cara Porque senão tu vai ficar para trás Tu vai matar o cara E mesmo assim você vai ficar atrás em level, tá ligado? Ele está aproveitando aqui agora que ele está ali com Ó E já vê aqui dar um invade No... No Red do Renga No Red do Master, desculpa Por quê? A gente sabia que o Master começou no Red, correto? Então ele matou primeiro o Red no início Normalmente por volta de 1 minuto e 40 segundos Então, aos 6 minutos e 40 segundos O Red dele vai estar nascendo Então, tipo, ele já foi direto lá Contestar o Red, ó E ainda vai conseguir pegar o Wave no top Por quê? Porque ele fez um ótimo Wave Control, tá ligado? Beleza? Eu espero que vocês estejam entendendo Eu espero que vocês curtam o videozinho mais... Mais assim, beleza? Aqui, vamos lá, ó É... O... O Master acabou de morrer Não tinha como ele vir me gankar mid Eu tinha Flash ainda Por isso que eu forcei a torre Então mesmo que ele me gankasse Eu conseguiria sair no Flash Porque o Master não está jogando com o Flash E aqui é o momento Onde eu preciso... Não, não preciso de dar B Mas eu já não tenho mais sustain em rota Minha Corruption já acabou Não tenho mais cargas na Corruption Então é interessante eu conseguir dar B O mais rápido possível aqui Tá bom? Só que eu não posso perder o Wave Então vamos deixar aí Que depois vamos ver o que eu fiz aí Se eu optei pela jogada certa ou não E sim, startou ali o Aralto Ele tem pressão da Topside Cara, olha o dano que o Rengard dá no... No... No cara, velho Eu vou estar dando um B aqui? Não, cancelei Beleza Hum, só que aqui ele faltou um pouquinho de dano Meu Deus Meu Deus O Lee deu uma trollada monstruosa Nice Ele pegou o Agro da Torre Pro Lee ali dá o... Dá apenas... Apenas finalizar, né? A Niko subiu pro Top A Wave vai ficar boa pra mim Entre aspas Não vai ficar tão ruim E vamos voltar aqui pro Rengar Agora é o momento que ele sabe Que o Orne tá sem TP Beleza Ele gastou o TP faz pouco tempo E é o momento que ele terminou de puxar Na real ele tá... Ele quer terminar de puxar isso Só que o problema é que o... A Niko tá... Frisando a Wave pro Rengar Pra isso aqui... Pra quebrar o Orne Tá ligado? O Rengar vai tentar agora puxar aqui Antes de... Antes da B Ah, e lembrando aqui Um fator importante É que ele tem ult, tá bom? Então, tipo assim Caso a Niko volte Ele consegue ultar Ele ainda tem Flash Então por isso que Ele puxar esse restante de Wave Aqui não foi tão... Não foi risco, tá ligado? Que ele tinha como reagir a isso E acabou que ele decidiu ficar na rota Deixa eu voltar aqui Porque eu acabei acelerando E a gente perdeu o dano dele O danozinho, né? Olha o dano Guys, surreal, né velho? Olha isso Utei ele pra complementar, né? Perfeito Ele até é ult dele Porque aqui a gente não tem visão do Chaco Nem visão do... Agora a gente tem visão do Chaco Só não tem visão do Mastery Mas a Niko miou de novo Eu já pinguei ali Eu tava em voice com ele Eu já avisei também Que a Niko tinha miado O Lee deixou o Arautão no top No mid, desculpa Essa rotação da Niko aqui Não foi ruim, cara Na real Porque ela... Ela segurou ali E impediu o Renga De pegar as barrigudas Mas em contrapartida Ela me deixou As barrigudas comigo, né? É uma dica pra vocês Repara, eu tô acompanhando o Arauta Até o final Pra ele poder dar mais uma cabeçada Mesmo com pouca vida Ok E aquele momento Onde ele tem 2.800 de Gold na Bag E eu tenho 2.300 Oh, detalhe é que O Orn tem uma cota de malha, tá? Olha isso Cara, quase que ele ainda Conseguiu solar o Renga, velho Surreal, né, velho? Mas era, eu quero que vocês comentem Depois se vocês curtiram Tipo, esse game mais espelhado Assim, tipo Alternando um pouco Entre tomadas e decisões E etc, tá ligado? E me falem Beleza? Que agora ele acabou sendo pego Vamos lá Até agora Vamos focar mais um pouco Na gameplay do Orn Até o final da partida Pode ser Vamos focar aqui um pouco Nas decisões Fechou ali um colhedor Lembra que essa build Que ele tava fazendo Ele falou que era Meio que uma build teste, né? Pegou muito gold de cara Dá pra fazer Então eu não sei Antes que vocês Eu não sei quando Que essa build encaixa Quando que ela não encaixa Beleza? A gente tá aqui na competição Quatro jogadores na top lane Aí o O Bardão quase salvou Quase salvou o Orn Eu lembro de algumas coisas De De relance Assim dessa play Tá por aqui ainda Mas aí tem ult Mas aquele abraço Daler Agora aqui Só que esse aqui Pode acabar dando o ovo Ou não Não Já meteu o pé Sabe que a rapaziada Tá chegando Cara E a parada É que tipo Ele conseguindo acelerar o jogo Ele conseguindo ganhar a rota dele Ele dá muita liberdade De fazer as paradas Porque repara que sempre Ele Indica Tipo assim Ele puxa alguém pra ir pro top A Nico vai pro top Eu cobro nas barricadas Cobro Cobro farmando Cobro fazendo alguma coisa Tá ligado? Cobro rotacionando pro bot Então só dele ganhar a rota E como se tipo Não morrer Na maioria das vezes Que ele toma os ganks Isso dá muita liberdade Pra eu Fazer o jogandar No restante do mapa Tá ligado? Coloquei agora Aqui Eu acho que deu uma trobladinha Porque ele tinha Matava bem pouco Pra ulti dele Não Ainda deu bom O Daler Ainda voltou E matou Porque ulti dele Tava pertinho de voltar Eu ia falar Aqui ele foi explodido Mas em compensação Eu tô lá no bot Puxando Tô lá no bot Puxando Beleza Ele ficou um por um Dá pra ele só ter fugido Também Mas ficou meio que um por um Ficou Ficou até No ponto ok Foi pra build Ele agora com a Dracter E também tá com Uma BF Não lembro se ele vai fazer G.A. O que ele vai fazer Pra ser bem sincero O que ele fez colhedor Então Eu expliquei isso Quando eu tava gravando o vídeo É Eu tava na cara com ele Ele falou que era uma build Não é uma build Que tipo Dá pra utilizar sempre É meio que uma build Teste Ou algo nesse estilo Sacou? É uma build Quando tu pega muito gold De cara Eu não entendi direito Na base Sincero Eu vou perguntar pra ele Numa próxima oportunidade E eu trago pra vocês Quando que é interessante Fazer colhedor ou não Beleza? Ok Cara Sabe qual é a parada? Mais meio segundo O Mastery me matava E fazer a festa Nessa fight Se ele conseguisse Dar mais um kill ali O Mastery é um boneca O Mastery tá com Enhate absurdo Tá rapaziada? Absurdaço Ah Peguei mais uma killzinha Clean aqui Sai daí que é over Vestigão Sai daí que é over Vestigão Prolongando muito Tivemos ping Barron ali Por que Cara Vamos lá Em tese Eu que startei o Barron Ele tem o Mastery Só que é o Mastery Sem Flash Agora inclusive o Mastery Acabou de aparecer lá no bot Então tipo Mastery sem Flash Sem pistouro pra aparecer A gente derrete O Master Se ele tiver que passar Ele vai ter que passar Pra alguma dessas Brushes Então tipo O Renga só pode vir pra Brush E explodir ele Tá ligado? Ou pra cá Não tem pistouro E o Mastery não tem Flash Então tipo É um Barron seguro Entre aspas Por mais que esteja Todo mundo vivo Do outro lado Tá ligado? Que Barronzinho garantido O Renga vai ter que Flechar Ali a parede Até Flechou é Não tem erro não É isso Dale E o game aqui vai A partir daqui o game vai acelerando Pegamos Barron O Renga fez a boa aí Nas killzinhas Ele já vai ter tipo Uma Brecha muito grande Pra poder forçar Tipo O que decide aqui Tanto o mid Quanto o top Tá ligado? O bot Caso a gente decida por lá Na real não lembro Qual foi a decisão Que a gente tomou Tem um drag pra nascer Alma do dragão Forçamos aqui O inib mid Dá até pra forçar O inib bot também Não Inib bot talvez não Acho que talvez nem Torre bot Tem um Barron Pra nascer aqui O Renga tá aproveitando Tem ninguém perto dele Tá aproveitando lá A Fera está finalizando o drag Que vai ser a alma do dragão Aqui eu acabei de dar uma soladinha No Do cara Nossa Será que o Renga Eu não lembro se ele sai Pra ser bem sincero Não vai ser não Tentou Tentou Mas em compensação Eu tô lá cobrando O bot Vai mais que isso aqui Talvez seja troll Troll né Tipo assim Sempre que ele tá Num canto do mapa E a galera tá Correndo atrás dele Eu tô levando outro A galera fica muito perdida Tipo a galera não sabe direito Como conseguir acompanhar E como parar Se bem que também Nesse momento do jogo aqui Não tem muito que eles possam fazer De diferente Tá ligado Tipo meio que só Não tem como parar Saca Então eles Eles acabam Ficando numa situação Bem, bem complicada Bora lá Fechou Ele quase tá terminando Sua build Deixa eu focar em mim aqui É Já tem ali Já tem o Master E morto E aqui agora Provavelmente vai ser A gente vai tá encaminhando Pro GG Conseguimos levar A maioria dos Dos objetivos Até então Dale Coitado do Master Doente Então rapaziada Foi mais ou menos Isso aí Nosso duozinho Tá ligado Eu espero que os senhores Tenham curtido De coração Se vocês curtiram Mas não esqueçam de sentar Deu um like Não esqueçam de se inscrever Aí no canal Tá ligado E comentem Se vocês querem Que eu trago mais vídeos Assim ou não Também Saca Tanto faz Vocês que decidem Eu vou tentar trazer O máximo de conteúdo Diferente possível Fechou Tamo junto Não esqueçam de se inscrever Assista os outros vídeos E os meus mais sinceros E singelos Valeu Irmão